A equipe do Unidep Pato Branco iniciou a semana com novidade. O treino no ginásio do Olivar Lavarda aconteceu, porém, sem a presença da técnica Rafa Nicoletti. A confirmação aconteceu na última sexta-feira. Após um comunicado, a diretoria do Unidep Futsal confirmou a saída da técnica Rafaela Nicoletti e o supervisor Alexandro Bauer. Para a função, uma técnica interina vai dar continuidade aos trabalhos. Ela já estava no elenco, cuidando da parte física. Agora tem a missão para comandar a equipe na sequência da temporada. A treinadora interina é Emanuele Siqueira, de 32 anos. Até então, ocupava a função na preparação física. Eu estava em casa, os meninos me ligaram e me convidaram para ver se eu queria assumir como interina da equipe, né? Porque eu estava na preparação física e agora eu vou participar como técnica do adulto e do sub-20. Então, foi um susto. Primeiro, porque eu jamais esperava um convite desses, né? Vai ser uma primeira experiência no adulto? Vai ser uma primeira experiência. O time tem na sequência da temporada o Paranaense Feminino, no qual divide a liderança da competição, e a Liga de Futsal Feminina, com uma partida realizada até agora. A expectativa é alta. A gente quer tentar manter o trabalho, o excelente trabalho feito pela Rafa, né? E devagarinho vamos criando um novo modelo de jogo e essas coisas. Agora também com o grupo, né? A sequência, todo mundo acreditando. Sim, isso. Todo mundo acreditando. A gente tem que tentar deixar o time unido para não desvincular. A direção ainda vai definir questões pontuais na comissão técnica. No elenco de atletas, uma saída também foi confirmada. A pivô Calê. A diretoria analisa o mercado para buscar reposição. O próximo jogo do Nidep está previamente marcado para o dia 4 de maio, sábado, em Marechal Cândido Rondon, pelo Paranaense Feminino.